E já de volta com o Cidade Alerta e como eu falei pra vocês, hoje eu vou bater um papo com o senador Assi Gurgax. E eu também quero que vocês se preparem aí, pra vocês prestarem atenção em tudo que ele tem a dizer, porque olha, tem muitos assuntos que interessam a todos nós e ele vai trazer essas informações e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então ouça e ouça com atenção. Senador, muito obrigada por vir aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Tivemos a oportunidade de falar, né, há um tempinho atrás e que bom tê-lo aqui novamente. Prazer é meu estar aqui com você, Senador. Dar um abraço a toda a população do estado de Rondônia e dizer que nós continuamos lá em Brasília, defendendo os nossos interesses, os interesses do estado de Rondônia, mas em especial a nossa capital. Eu tive uma campanha muito positiva aqui em Porto Velho e assumi um compromisso com a população de dar uma atenção especial nesse mandato para a nossa capital. E assim nós estamos fazendo. Todas as cidades são importantes pra nós. Toda a população de Rondônia é importante. Mas nesse momento, a nossa capital precisa de uma atenção especial. Agora, quando o senhor fala assim, a nossa capital precisa de uma atenção especial, até pra ficar claro para o pessoal do interior também que nos assiste, por que essa ênfase que a capital agora, neste momento, ela precisa de uma atenção especial? Eu entendo que com a vinda das hidrelétricas para Porto Velho e depois com o término das obras, muita coisa deixou de ser feita aqui na capital através das compensações das usinas, obras do governo federal, os nossos viadutos que começaram, não terminaram, a iluminação da ponte do rio Madeira para o Maitá, o saneamento básico de Porto Velho não começou ainda. O asfaltamento nas ruas de Porto Velho está atrasado. Então nós temos que dar um gás mais forte agora. E há essa vontade da classe política hoje, essa união que está tendo, embora com partidos diferentes, eu do PDT, o prefeito Hildo do PSDB, o Confúcio do PMDB, partidos diferentes, mas nós estamos unidos trabalhando para melhorar a nossa capital. Até porque a capital precisa ter cara de capital, né, senador? É. A principal cidade de um estado é a capital. É, vamos dizer assim, é o espelho, é o cartão de visita de um estado e a capital. E nós temos a capital maravilhosa aqui, que precisa realmente ter esse up, vamos dizer assim, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Porto Velho. Bom, o senhor é vice-presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado. Quando a gente fala aqui da questão de Porto Velho, nós sabemos que agora o próprio trevo, né, os viadutos e assim por diante, o senhor também citou o saneamento. O que que já foi feito, só para a gente recordar, o que que já foi feito, o que que já temos já de, de, como é que fala, Solana, de concreto, né, dos projetos que já foram aceitos, do dinheiro que já está aqui, o que que já temos de concreto? Bom, nós temos várias coisas que estão acontecendo, Eu quero citar aqui um compromisso que eu assumi com as mães de Porto Velho, que é a construção de creches. Nós temos 18 creches que estão em fase de licitação para serem construídos em Porto Velho. O dinheiro já está à disposição da Prefeitura Municipal. Não me pergunto o valor que são tantas emendas e tantas verbas, que eu não sei qual o valor, mas são 16 creches que estão em fase de licitação. A Prefeitura está fazendo esse processo, um processo importante. 16 creches são poucas pela quantidade da necessidade. Mas, numa vez só, nós conseguirmos esse avanço, eu entendo que é importante. Um centro de iniciação do esporte também, que é um valor aproximadamente de 5 milhões, mais aproximadamente, para a iniciação ao esporte. Também é um processo que está em fase de licitação. É uma obra importante para os nossos desportistas, principalmente os amadores, as nossas crianças, os nossos jovens, que nós temos que trazer para o esporte. E a Prefeitura está fazendo um trabalho importante também nesta linha. Os nossos viadutos, o Trevo do Roque, é uma realidade, não estão terminados ainda, mas estão em obras. E o que é importante no conceito da nossa capital, Sandra, é a nossa luta pela reabertura da BR-319. E esse é um tema importante que a gente vai discutir ainda aqui também. A palavra que eu queria me lembrar era exatamente essa, emenda. Tem hora que dá uma escapada nas palavras. Agora, quando a gente fala sobre essa questão da privatização das rodovias, tanto da BR-364 quanto da BR-319, da BR-364, por exemplo, quando se fala sobre ela, onde é que vai começar? Onde é que ela começa e onde termina? Nós sabemos que é aqui no Porto, mas onde inicia? Bom, a concessão, ela inicia em Comodoro. Ela é de Comodoro a Porto Velho, são 800 quilômetros. A concessão das rodovias que estão planejadas para fazer a concessão, através do leilão, a que está mais adiantada é exatamente a 364 de Porto Velho a Comodoro. É um trecho que... É onde passa todo o escoamento da produção do estado de Rondônia e também a produção do Mato Grosso também. Então, é um pedaço importante dessa BR. Assim como já aconteceu de Cuiabá a Campo Grande, de Campo Grande para São Paulo, tanto de Campo Grande para São Paulo como também para o Paraná, Já foi feita a concessão, as obras de duplicação estão acontecendo, embora nós estamos reclamando da demora dessa duplicação. Então, nós estamos hoje preocupados com o planejamento para a duplicação da BR-364 no estado de Rondônia e com esse pedaço pequeno que é no Mato Grosso, que é Comodoro. Mas antes de ir a leilão todo esse processo, haverão audiências públicas que o governo vai fazer através da NTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre e o Ministério dos Transportes para apresentar para a sociedade de Rondônia qual é o projeto, de quanto nós estamos falando e que tempo nós estamos falando para a conclusão desta obra e que custo de pedágio nós vamos ter. Então, essas audiências públicas acontecerão, nós estamos pedindo para que seja feito em Porto Velho, em Ariquemes, em Giparaná, em Cacoal, em Vilhena, onde a sociedade poderá ouvir, conhecer o projeto e dar a sua opinião. Olha, nós aceitamos dessa forma, não aceitamos dessa forma. E o que é fato? Não é possível duplicar a BR de ponta a ponta ao mesmo tempo. Então, o que nós combinamos com o Ministério dos Transportes? Que tem que ser feita a duplicação, onde há uma quantidade maior de fluxo de veículos. E depois, fazer um gatilho. Por exemplo, entre Pimenta Bueno e Ariquemes, é onde há um fluxo maior de automóveis e caminhões. Porque ali soma os caminhões que vêm de outro estado para Porto Velho, de Vilhena para Porto Velho. E soma com o transporte local, que é de Pimenta Bueno para Cacoal, de Cacoal para Mertes, de Mertes para Giparaná, de Gipaná, para O Preto. E somando isso tudo, nós vamos ter um tráfego maior. Então, esse trecho é a prioridade de duplicação. Depois desse trecho duplicado, e aí nós aceitaremos a cobrança do pedágio. Não antes da duplicação desse pedaço. E depois, quando nesses outros trechos, de Pimenta Bueno a Vilhena e de Ariquemes a Porto Velho, atingir uma quantidade de veículos, a concessionária será obrigada a iniciar a duplicação também. Eu entendo que ela começa e não termina, né? Porque quando vai fazendo um pedaço, vai aumentando o movimento, vai aumentando, vai chegando o gatilho e vai tendo que fazer a duplicação. Mas o trecho é de Comodoro a Porto Velho. De Comodoro a Porto Velho, privatizada. Concessionada. Por quê? Concessionada, que se chama. É, uma coisa que tem que separar. A privatização seria você vender. A concessão é outra coisa. É você dar uma concessão para que uma empresa possa fazer o serviço e cobrar pelo serviço que está sendo feito. É uma concessão por, se não me falha em memória, 30 anos. Por 30 anos, esta empresa, ou 20 ou 30 anos, esse número não está redondo ainda porque exatamente faltam as audiências públicas. Durante esse tempo todo, essas empresas, ou consórcio, aí é quem ganhar o leilão, vai fazer a duplicação e dar a manutenção com total qualidade. Com assistência na estrada, com médicos à disposição, enfim, todo aquele aparato para que a população possa ter uma segurança na rodovia. E a gente tem ótimos exemplos dentro de São Paulo mesmo, não é isso? De estradas, de rodovias concessionadas. Não é onde você paga pedágio, mas você tem uma qualidade. Mas quando a gente fala sobre essa questão do pedágio, a população fica um pouquinho assustada, talvez por não saber o que é oferecido. Todos nós ficamos assustados com a cobrança de pedágio. Nós não queríamos pedágio no Brasil, em hipótese alguma. Mas chegou em um determinado momento que a União ficou sem a capacidade financeira para fazer a manutenção e as duplicações, os consertos, as modernizações que nós precisamos e exigimos. Portanto, não há outra maneira de fazê-lo, senão o pedágio. Você citou muito bem Curitiba-São Paulo, São Paulo-Rio de Janeiro, Curitiba-Florianópolis, Florianópolis-Porto Alegre. Tudo isso já está concessionado. E a qualidade do serviço lá é muito superior à que nós temos hoje na BR-364. Em outros países mais desenvolvidos, todos eles não têm estrada de qualidade sem pedágio. Então, o Brasil chegou nesse momento de ter as suas estradas pedagiárias. Agora, o pedágio só com benefício. Nós não podemos aceitar e não vamos aceitar pagar pedágio sem antes ter o benefício, que é a restauração completa da BR com a duplicação nos trechos mais importantes. Bom, isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo, você paga pedágio para ter as estradas e as estradas acabam se tornando impecáveis. Mas com que tempo que nós estamos falando? Que tempo que nós estamos falando? Porque as pessoas gostam de saber, né? Ah, vai ser duplicada, vai ser licitado. Mas tudo isso acaba ficando muito vago na cabeça das pessoas quando a questão é relacionada ao tempo. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? É verdade, Sandra. Para não acontecer o que aconteceu com os nossos viadutos na nossa capital, né? Uma obra que começou porque não teve um bom projeto. Essa questão da concessão da BR-364 é diferente porque todo o projeto já foi feito, já foi apresentado para a NTT. Ela contratou uma empresa e ela fez. E nós estamos falando num prazo que nós combinamos aqui numa audiência pública que fizemos aqui em Porto Velho. O prazo que nós combinamos com o Ministério dos Transportes é dezembro de 2017, a conclusão de todo o processo de leilão, depois das audiências públicas e tudo mais. Só que houve um atraso no projeto. Como houve um atraso no projeto de aproximadamente 60 dias, é o atraso que nós estimamos. Nós estamos falando de todo esse processo pronto, concluído, até fevereiro, no mais tardar, final de fevereiro, março do ano que vem, o processo licitatório, o processo de leilão. Após isso, a assinatura do contrato e a mobilização da empresa. E eu acredito que na janela do verão do ano que vem, nós já vamos ver as primeiras obras de duplicação da BR-364 acontecendo no estado de Rondônia. Esse é o compromisso que a NTT, através da IPL, que é a empresa de planejamentos e logísticas do país, junto com o Ministério dos Transportes, assumiu com todos nós aqui de Rondônia. Uma audiência ao vivo, que nós fizemos aqui da Comissão de Infraestrutura, o compromisso era dezembro de 2017. Mas como houve um atraso de 60 dias no projeto, eu estou colocando mais 60 dias, que não nos vai trazer prejuízo, exatamente porque a janela do verão do ano que vem, ela começa em maio. Então, em maio, nós já teríamos as primeiras máquinas nas estradas da 364. Bom, e para a gente concluir essa questão da BR-364, isso é uma obra para quantos anos? Olha, é uma concessão para 20 a 30 anos. Não, não, a duplicação. A duplicação, veja bem, quanto mais rápido a empresa fizer a duplicação, fizer a obra, mais rápido ela vai cobrar o pedágio. Então, nós imaginamos que num prazo de dois anos, nós já tenhamos uma boa parte dela duplicada. E todo o processo de duplicação, ela varia de dois a dez anos. É o... mais ou menos esse prazo, é o prazo que o Ministério está estimando. Ao final de todo esse processo para a duplicação, em torno de dois anos para começar o pedágio, e depois, aos poucos, vai duplicando ela. Eu não acredito que leve todo esse tempo. Nós estamos pedindo para que o Ministério coloque no processo licitatório, ou no processo de leilão, que esse time seja de dois a cinco anos para a duplicação da BR-364. Para a conclusão. Para a conclusão. Mas isso depende, Sandro, é desse gatilho. Do gatilho que vai ser colocado para saber a quantidade de veículos que está sendo... que está utilizando a BR. E nós vamos depender desta quantidade de veículos para saber se há necessidade ou não da duplicação imediata ou mais tarde da BR. Mas o que nós sabemos é que esse pedaço entre Ariquemes e Pimenta Bueno, mais precisamente entre Jaru e Pimenta Bueno, tem que ser feito imediatamente a duplicação. Ok. Daqui a pouco eu continuo com o papo aqui com o senador Assir Gurgax. E já de volta com Cidade Alerta, eu estou aqui batendo um papo com o senador Assir Gurgax. E agora a gente precisa saber sobre a 319. Está todo mundo muito curioso. Essa estrada é um desejo já de muita gente e já deu muitos problemas no passado também, né, senador? É verdade, Sandra. Eu entendo que essa BR é muito importante para o Amazonas, mas ela é muito mais importante para nós em Rondônia. E aí eu explico por quê. Hoje nós, no estado de Rondônia, nós temos 1 milhão e 800 mil habitantes. Só a cidade de Manaus tem 2 milhões e meio de habitantes. E Manaus não produz hortifruti e grangeiros. As verduras que é consumida em Manaus, a maioria vem de São Paulo por avião. Isso chega em Manaus, imagina, um custo elevadíssimo. E nós queremos a reabertura da BR-319 com toda a segurança, asfaltada, para que a gente possa aumentar a produção aqui no nosso Cinturão Verde, em Porto Velho, em Norma Moré, em Itapuã, Candeias. E levar esse produto para ser consumido em Manaus. Hoje, pelas balsas, não dá. São 7 dias. E alimentos perecíveis não dá para esperar esse tempo todo. O que nós queremos é colocar os caminhões aqui à tarde e amanhecer nos mercados no dia seguinte em Manaus. São 2 milhões e meio de habitantes que nós temos que alimentar. E aí, isso vai trazer emprego aqui para nós, em Porto Velho, principalmente, que somos mais próximos. Então, esta é a grande importância da BR-319 para nós. O transporte de grãos vai continuar indo pelas balsas. O transporte eletroeletrônico de Manaus vai continuar subindo pelas balsas também, porque ainda as balsas é o transporte mais barato do mundo. Não é a estrada. Agora, os produtos hortifrutigrangeiros, o nosso pescado, que a grande produção de pescado de Rondônia, ela é consumida em Manaus. Agora, por balsa, olha quanto de gelo se consome em 7 dias de viagem. Nós queremos colocar no caminhão aqui e amanhecer na capital do Amazonas. E outra coisa importante. O mundo inteiro fala da Amazônia e quer conhecer a Amazônia, mas não por vias aéreas, quer conhecer por estrada. O europeu, o americano, ele gosta mais de estrada e de carro do que nós brasileiros. Nós gostamos muito de carro e estrada, mas o americano e o europeu gostam ainda mais. Eles querem conhecer a Amazônia por estrada. Eu tenho certeza que a hora que nós divulgarmos que a BR-319 está liberada para o trânsito, para o turismo, nós vamos ter muitos turistas internacionais, brasileiros também, mas internacionais ainda mais, vindo para Porto Velho, fazendo esse trajeto, saindo do sul do país, atravessando o Brasil, chegando até Venezuela, o Caribe, pela BR-319. Então, essa ligação é de uma importância muito grande para nós em Rondônia, especialmente para nós em Porto Velho. Vamos aquecer a economia de Porto Velho com a reabertura e, vamos dizer assim, a reabertura em definitivo da BR-319. Aí você me perguntou, e qual é o tempo, qual é o time? Exato, todo mundo fica querendo sempre saber qual é o tempo. Qual é o time dessa obra? As máquinas estão trabalhando nesse momento. O contrato, se não me falo em memória, é até final desse ano, em 2017, que deve ser prorrogado até o ano que vem, pois houve uma paralisação por conta de uma liminar de um juiz de Manaus que mandou paralisar as obras por questões ambientais. Foi resolvido essa questão, agora tem que prorrogar o prazo de manutenção e eu acredito que deva transcorrer até o ano que vem. Enquanto isso, está sendo feito o projeto para o licenciamento para o asfaltamento da BR. Hoje nós estamos trabalhando na BR, estamos vendo isso acontecer, através de um trabalho muito forte que nós fizemos, para a manutenção e a reconstrução das pontes que estavam, a maioria delas quebradas, se não totalmente quebradas, outras quebraram logo na abertura, e esse é o trabalho que vai encerrar até o ano que vem. A partir do ano que vem, nós teremos a licitação para o asfaltamento indefinitivo da BR-319. Bom, e aí depois o senhor volta aqui para explicar para a gente, para falar também sobre a questão de tempo, que nós estamos bastante interessados, sempre tem todo mundo interessado em questão de tempo. Agora, eu também estou interessado em saber, interessada também em saber, senador, sobre ano que vem. Ano que vem nós temos eleições, e eu quero saber se o senhor é candidato ao governo. Muito bem, senhor Daniel. Essa é uma questão que a gente tem falado em todos os cantos do Estado, e fora do Estado também. Eu me considero preparado para assumir o nosso Estado de Rondônia. Estou preparado para a campanha eleitoral do ano que vem, sou pré-candidato ao governo do Estado, e esse tempo que eu estou ficando em Brasília, aprendi muita coisa, muitas experiências novas, muitos contatos importantes em Brasília, fora do país também. Eu entendo que estou preparado para enfrentar essa campanha, para enfrentar uma eleição, e o que é mais importante, com grandes projetos, com grandes planejamentos para o futuro de Rondônia. Eu entendo que Rondônia está num bom momento, cresce acima da média brasileira, através desse governo do Confúcio, que reorganizou o Estado, colocou as contas em dia, e isso nos trouxe um benefício muito grande. Rondônia é um dos poucos estados do Brasil que está no azul, ou seja, paga as suas contas, não tem que estar pedindo dinheiro emprestado para o governo federal para pagar as suas contas. Isso é importante, mas chegou o momento de nós ousarmos um pouco mais, com projetos de infraestrutura, com projetos de aumento da produção agrícola, agrícola, pecuária, da indústria pesqueira, da produção de peixe, e a industrialização do nosso pescado, e a industrialização de alimentos também. Então nós temos que nos projetar para um futuro, mas um futuro breve, que nós mesmo possamos usufruir desse futuro, que nós estamos falando. Não pode ser um futuro muito longe. Portanto, respondendo a sua pergunta, Sander, eu sou pré-candidato ao governo do estado, e quero continuar esse meu trabalho que hoje faço em Brasília, representando o estado de Rondônia, aqui no estado de Rondônia, junto com a população, junto com a Assembleia, e junto com os prefeitos municipais do estado. Já começaram as conversas de bastidores, sobre coligações, já? Já, já estamos conversando com vários partidos, vários partidos, todos os partidos nós estamos conversando. É com o PT, com o PMDB, com o PSDB, com o PSB, com o PPS, com o PV, PSC, PCdoB, enfim, todos os partidos estão conversando. Eu acredito que todos os pré-candidatos, nesse momento, estão dialogando, estão conversando. Agora tem uma coisa que está intrigando a todos, e retardando qualquer avanço com relação aos encaminhamentos das eleições do ano que vem. É a proposta de reforma política que está no Congresso Nacional. E não há consenso nessa reforma, que essa reforma tem que acontecer até o dia 7 de outubro deste ano. Qualquer mudança no processo eleitoral tem que ser feita um ano antes da eleição. Como a eleição do ano que vem é dia 7 de outubro, qualquer mudança pode ser feita até o dia 7 de outubro deste ano. E as reformas estão para acontecer. Eu acredito que pouca coisa deve mudar, mas o fim das coligações é uma proposta que deve acontecer com a criação de uma federação dos partidos. Ao invés de ter uma coligação, Sandra, vai ser feita uma federação. Esses partidos que estiverem junto na eleição vão ter que estar junto durante os próximos quatro anos que durar esse mandato. Esse é um compromisso que os partidos vão assumir entre si e com a população. Olha, nós vamos pedir votos juntos, mas vamos estar juntos nesses próximos quatro anos. Entendo isso que isso é importante. E o que é outro dilema é o fundo partidário. O fundo é um dinheiro para a campanha, que nós somos totalmente contra. Imagine você, no momento de crise econômica que atravessamos, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança pública, falta dinheiro para a infraestrutura, destinar, como estava programado, 3 bilhões e 600 milhões de reais para realizar uma campanha eleitoral. É muita coisa. Nós somos totalmente contra. A campanha eleitoral tem que ser feita através da televisão, horário gratuito de televisão, reuniões e nada mais. Não tem esse negócio de contratação de formiguinha, contratação de grandes painéis, nada disso. É proposta de governo, reuniões e a campanha através da televisão, das rádios e dos jornais. Não há outra forma. E agora sim, é claro, as redes sociais, que têm uma importância muito grande na vida hoje de todo o cidadão brasileiro. Senador, eu acho que nós vamos ter que bater um outro papo em breve, porque muitas mudanças ainda vão acontecer, antes até de se formarem essas coligações ou as federações, como o senhor disse, não é isso? Eu lhe agradeço muito por ter vindo aqui e eu espero que o senhor volte em breve, então, por causa dessas questões, dessas mudanças aqui também, para novas decisões, que a partir daí é que muitas coisas serão decididas, correto? É verdade. Depois dessa mudança, dessa reforma política, que deverá ser aprovada até o dia 7 de outubro, as coisas começarão a se encaixar, a se encaminhar. E aí nós teremos as leis à nossa disposição para tomarmos decisões. Vários partidos estão aguardando essa reforma para tomar as suas decisões e saber que rumo vai tomar nessas eleições do ano que vem. Então, após tudo isso, o espaço está aberto para que o senhor volte, aí sim, nos fale sobre as suas... os trabalhos, né? As conversas de bastidores, as coligações, enfim. Tem muita coisa para se falar ainda, mas antes disso também outras coisas precisam acontecer, né? Sem dúvida. As coisas irão acontecer na hora que tiver que acontecer. Mas as pré-clinaturas estão já postas e houve uma antecipação das eleições, principalmente aqui no estado de Rondônia. Eu entendo que é importante as pessoas saberem quem é o seu candidato e que possam escolher o que é melhor. O que está em jogo nessas eleições de 2018? O que é que nós queremos para o futuro do nosso estado de Rondônia? E o que é que nós queremos para o futuro do nosso país? Muito obrigada, senador, e até a próxima. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Pois é, que bom, né? Fiquei muito contente com a participação do senador Assi Gourga. Fiquei muito contente com a participação do nosso país.